A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nossa Senhora da Apresentação O Padre Chileno Chá, o subidário da Catedral, que está acompanhando a Nossa Senhora da Apresentação nessa peregrinação. O que significa essa peregrinação? Então, como todos os anos, nós nos preparamos para a festa de Nossa Senhora da Apresentação com esse período de peregrinação, visitando as mais diversas instituições da nossa cidade, assim como visitando as famílias, capelinhas com imagens menores, visitam as famílias onde cada família faz o seu momento de oração, o seu momento de rolos à Nossa Senhora. Mesmo assim, são as instituições. Nós visitamos as instituições com a imagem maior, a imagem peregrina, e ali, cada membro, cada funcionário, todos aqueles que fazem parte daquela instituição, fazem o seu momento de intimidade, de oração com Nossa Senhora. Aqui na Assembleia não é diferente. Ela vai para a capela, aqui da Assembleia, e os funcionários, todos aqueles que visitam esta casa, vão ao encontro dela para fazer os seus rolos, para apresentar as suas intenções. Ela permanece aqui até amanhã, quando às 10 horas estaremos celebrando a Eucaristia. O nosso arcebispo, Dom Jaime, estará nesta casa, presidindo esta Eucaristia, em memória a Nossa Senhora, uma vez que estamos peregrinando com ela, a Virgem da Apresentação Padroeira da Cidade e da Arquidiocese de Natal.